E ou, sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do bescoveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E ou, aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense, porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. E ou, e ou, e ou, e ou, sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do bescoveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E ou, aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense, porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Rádio Web E ou, aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web E ou, aqui se faz, 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 aqui se que não é o cangaceiro. Não, já me disseram, e eu te olhei o olho no olho e te disse, só tu pintou hoje pra suportar o marino. Te disseram isso? Me disseram, mas não só é, eu quero exaltar aqui, que não é, eu não te suporto, eu te amo. É. A gente tava fazendo um programa aqui na EOU, sobre sexo, não fomos aprovados, o pessoal de Caraá pediu pra tirar o programa do ar, veio uma comitiva, não quis te magoar, veio uma comitiva falar com a diretoria, tirem esta merda do ar. Assim, com essas palavras? É, foi usar o merda. Aqui a gente não pode dizer palavrão. Vocês querem que eu me retire pra que vocês fiquem mais à vontade? Viu só, viu, viu, irônico, né, tia? Deixa eu só te dizer uma coisa, as pessoas dizem pra ti, como é que tu aguenta o mestre, né? Não, só tu pra aguentar o marino. E as pessoas me cobram assim, tu foi professor dele na PUC, como é que tu deixou esse cara ser aprovado? Pois eu tava lá agora na Rádio Grenal, e os gremistas... O que tu faz fazer na Rádio Grenal? Fui lá abriantar o programa, a audiência dele tava baixa, entendeu? O VV tá trabalhando? Não, não, o VV... Ah, eu já te falei na... No Intróito do programa. No Intróito, ou antes do Intróito. Antes das preliminares, eu te falei. O VV vai fazer parte, vai ser o personagem... Do programa. ...deste programa que estamos estreando hoje. Barba, cabelo e bigode. Por que barba, cabelo e bigode? Não, não, eu vou te fazer a pergunta agora, eu vou fazer o que tu me pediu, vou apresentar o... É, é um programa muito esclarembado, né? É o convidado e o Milton Ribeiro, a dizer nosso convidado hoje, ele também vai... E não é o Milton Ribeiro do cangaceiro, do Lima Barreto. Não, não, ele é muito mais bonito. Esse é o Milton Livreiro. Eu sou o Milton Livreiro. Eu sou o Milton Livreiro. O Milton vai ter que explicar por que ele deixou de ser jornalista pra ser empresário, né? Ele não vai explicar nada porque ele vai... Não, não, tá, acabei. Milton, não explica nada. Não, não explica nada. Não, ele vai te explicar num outro momento porque o Milton, além de ser nosso convidado hoje para o barba, cabelo e bigode... Ele vai fazer um programa especial. Ele vai vender todos os livros da Bamboletras. Vai, vai vender todos os livros. Bamboletras. Como é que é? Shopping, Olaria. É isso? Lima e Silva. Nova Olaria Shopping. Olaria Shopping. Só de lê-lo. Lê-lo. Falei corredamente? Lê-lo, lê-lo. Só de lê-lo no Facebook, eu já admirava a qualidade intelectual dele. Mas ele me fez uma pergunta ridícula. É, o que ele te perguntou, subordinado? Ele lembrou que eu trabalho com propaganda, que eu faço jingles. Ele me perguntou se não daria pra fazer uma adaptação de La Bamba pra Bamboletras. Claro, perfeito. Eu achei perfeito. Tu acha? Tu faz qualquer coisa pra ganhar dinheiro na minha... Eu te lembro da música La Bamba? Eu não lembro de nada. Para bailar La Bamba. Era Trine Lopez que cantava. Trine Lopez. É, La Bamba. Esse negócio de música, outro dia me perguntaram. Ele quis me convencer. Ele quis me convencer. Eu não deixo falar. Eu não deixo falar. Essa é a característica do programa, que eu não deixo ninguém falar. Eu sou subordinado, não. Eu sou humilde. Eu humilde? Tu é o mestre. Eu sou subordinado. Eu ia contar uma história, mas esquece. Não, conta, conta. Não, uma história da infância. Eu quero te interromper no meio. Uma história da infância. Do bullying. Quando não tinha a palavra bullying ainda. Perguntava, eu era guri, me perguntava assim... Era o tempo que tu fazias meinha, né? Não, nunca fiz meinha. Eu perguntava, qual é a música que tu gosta? Eu gosto de... Sou feio e moro longe. Sou feio? E moro longe. E agora... Agora, hoje, aos cinquenta e poucos anos que eu tenho... De experiência. De experiência. E como professor. Eu, de novo, estou morando longe e continuo feio, né? Não, feio não. Feio não. É um cara charmoso. É, tu acha? É, o que te enfeia um pouco, realmente, é para o meu gosto. O teu gosto. Naquilo que eu gosto de homens, entendeu? É a tua calvície. É mesmo? Tu viu fazer o implante? Implante. Não, implante não. Uma peruca. Tu deve fazer um exame com a dona Maria Regina Off, que também vai fazer um programa aqui. É off? É off? Off? Fora, de fora, off? Não, não, tem um H assim. Ah, tem um H. É um off light. Cara, é um arranhãozinho. Agora, só para dar um tom aqui do programa. Peruca. Tu disseste que tem que usar uma peruca. Eu disse. Tu disse. Em 1945, trio final da Argentina. Seleção Argentina. Ah, sei o Rolio. Vaca, peruca e Salomão. É bom, né? O cara sabe umas coisas que ninguém sabe. Inúteis. Vaca, peruca e Salomão. Vaca, peruca e Salomão. Para mim, o ataque mais sonoro era do Peru nos anos 70. Ah, Bailon? Leone, Perico, Leone, Perico, Leone e Gajardo. Gajardo, peruca e Leone. Peruca e Leone. Aliás, o nome daquele, os nomes dos jogadores do Peru eram sensacionais. Era Tchumpitaz. Tchumpitaz. É. Era Mifling no meio de campo. Esse, esse agora. Hugo Sotil, Teófilo Cubijas. Teófilo Cubijas. Todos os nomes eram bonitos. Sabe qual a razão por que tu lembras desses nomes? Porque esses caras jogavam bola. Os caras ruins, a gente não lembra. Não jogava. Agora só o Guerreiro jogava. Não jogava, não. Agora de peruano só o Guerreiro joga. O Ibsen, primeiro, é que tinha uma tese. O Ibsen com as teses dele, ele criava uma tese assim. O futebol brasileiro não vai em frente na época que não ganhávamos muitas coisas. Porque nós somos como os argentinos. Os jogadores têm nome e sobrenome. Ángel Labruna, Felipe Lostal, Ángel Perderneras. E aqui é Joãozinho, Dourinho. Eu quero dizer assim, tem o Peleta, né? Mas os nossos volantes, Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. Rodrigo Lindosso. Eu era a favor. Eu queria o feioso no Inter. Eu queria o lindoso, mas até que ele não é tão ruim, né? E é muito bom. Não, muito bom. Não, não, muito bom. Então, tu nunca vai considerar ninguém muito bom. Não, considero. Se você está dizendo que não é ruim, o jogador é sensacional. Não, alguns jogadores eu acho muito bom. Deixa eu ver qual é que eu acho muito bom. Pelé? Não, dos atuais, do Inter. Messi? O Messi, é. O Messi é bem razoável. O Guerreiro? O Guerreiro é fantástico. A bola chega nele, ele mete pra dentro. Conheço, tu não gosta? Ele é meio louquinho, né? Enfeitado, né? Não, ele dá aquelas entradas dele lá, que termina em falta, tudo. Eu gosto mais do Moledo. Da Alessandro que não gosta? Não, longe disso. Mestre, dizem que os dois caras que mais entendiam... Esse José Aldo é bom jogador, é que vai jogar amanhã, hein? Mas não tem nome de jogador, José Aldo. É nome de boxeador, né? É, de boxeador. Boxeador de futebol também. Joga, joga muito bola, muita bola. Se fosse José Aldo... Cara, eu vejo... Posso fazer uma denúncia? Duas. Duas. Posso fazer uma denúncia. A E.O. é muito partidária de denúncias. Uma vez... Principalmente contra o atual presidente. Eu vou destruir o senhor Mariano Boeira agora. Mate! Uma vez ele chegou onde eu trabalhava, no Sul 21, como jornalista. No Sul 21, ele era jornalista. Eu estava sentado no meu computador, calmamente. Eu não tinha atacado ninguém. Ele te reitou. Eu não tinha feito nada, tá? E ele chegou e disse bem assim... O Andrigo do Internacional... É um craque. É tão bom... É um craque. É um craque. Tão bom quanto o Tostão. É verdade. Parece o Tostão fisicamente, inclusive. E eu... Gordinho, baixinho. E eu estava trabalhando. Eu não tinha atacado ninguém. Não tinha feito nada. Aquele Andrigo de pouco tempo. É. É uma... É... E eu não tinha feito nada, entendeu? Eu era inocente. A história... Tive que ouvir isso. A história como com o Fidel Castro for a justiça um dia para o Andrigo, né? Outro escreveu uma frase très bonita antes do Fidel. Eu quase que repiquei, mas aí como mercado... Cara, aquela frase do Fidel me leva às lágrimas ainda hoje. É linda, né? É linda, né? Como é que é a frase? É... É o negócio mais importante que um país pode fazer é o que Cuba fez, né? E o Fidel pôde dizer para o Papa, né? Esta noite, milhões de crianças dormirão na rua. Nenhuma será cubana. É verdade esses canalhas aí, Tietê, do Bolsonaro e companhia, né? Destruindo tudo que os caras mal ou porcamente construíram aqui no Brasil, que não foi grande coisa. Esse cara... Esse cara é envergonha, gente. Eu acho que nós tivemos que cancelar esse programa, Tietê. Quando a gente sair do Brasil, Tietê, não dá, Tietê. Nós vamos falar em português e o Bolsonaro fala em português também, Tietê. Vamos sair do Brasil, vamos fazer esse programa em Tupaciretã, cara. Lá é outro país? É outro país. Tupaciretã. Tupaciretã. Ou em Carahá. Carahá também. Mas em Carahá os caras... Os caras é a tua cabeça, tem que deixar passar um tempo, por causa daquelas bobagens todas que a gente falou aqui. Tu falasse. Não, mas tu endossou todas. Endossou? Botei açúcar? Não, tu inclusive me aplaudia. Não, é isso. Diz isso. Fala do pessoal de Carahá. Quando eu ia pra outra cidade, tu disse, não, 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 vamos falar de Carahá. Não, não, não. Não tiro o teu fora. E o padre? Como é que é o nome do padre? O padre Fontana. O padre Fontana. Largou a botina. O cara me deu uns conselhos pra um padre aqui, cara. Um padre? O padre queria. O padre assistia o nosso programa e a gente ficava envergonhado de... Não é isso, hein? Não era isso, mais ou menos? É. Ficava envergonhado e tal. Não, o cara ficou, ele escreveu uma palavra aí, até que o mestre gostou, ele disse, eu estou partido por uma dicotomia. Dicotomia. Eu sou o padre, eu adoro o programa de vocês, mas eu não posso me manifestar a esse respeito, porque aqui em Encantado, esse não é de Carahá, de Encantado, as famílias detestam esse programa. Como é que eu vou fazer essa coisa? Então, eu estou lá na hora da missa, eu lembro do programa, o programa Mexe com Meus Hormônios, era uma confusão. Mexe com Meus Hormônios. É, e aí o mestre disse, faz o seguinte, larga a batina, vai viver a vida mundana. Pois é, ele largou, claro que ele estava de olho grande, como é que chama? Arrastando a asa pra cima das moçóilas lá de Tupã. Tu falou outra coisa, tu não falou isso. Encantado. Tu não falou isso. E depois ele descobriu que as moçóilas todas queriam sexo com o padre, não com o ex-padre. Agora ele não sabia mais o que fazer, né? O fetiche era com o padre. Com o fetiche, é. É. O fetiche é bom, né? Mas peraí, nós não vamos falar de sexo aqui. Não, com esse programa de futebol, né? A não ser da visita do Bolsonaro aos vestiários. Como que eles dizem? O padre Fontana, erga a batida. É isso. Era isso que elas queriam. Mostrando as garra. Mostrando as garra. Estão aqui com papo de intelectual e não passa de um cara que tem cara de IAPI, entendeu? É. Mas é claro. Não, não, a Zenha. Toda cara de IAPI. A Zenha, a Zenha, a Zenha. A Zenha. A Zenha já é uma pessoa. A Zenha, a Zenha já é uma pessoa. Mas aqui o nosso feudo é o IAPI, né? IAPI e Coriga, né? É, Coriga. IAPI sempre foi muito longe. A gente se fixou no IAPI por duas razões. Primeiro pela... A primeira, pela minha pessoa. E a segunda é para usar de referência para dar pau no David e Coriga. Porque ele induz os leitores dele que ele morou no IAPI. Ele não morou no IAPI. Ele morou na Coriga. Ele morou na Coriga, que era na frente do IAPI. Tinha esses Brasil no meio. Apli no Brasil Milano. Apli no Brasil, naquela curva ali. A volta do Guilherme. Ele morava do outro lado. Lados pobres. É. Não é só pobres. Pobres intelectualmente, né? Principalmente intelectualmente. Isso, é verdade, né? Pessoal ali da Coriga. E aí, então, como agora ele está inglesado ou americanizado, ele é David. David e Coriga. Sim, David e Coriga. E tem um artigo homérico, né? Homérico é bom? Homérico é para elogio. É para elogio. Então... Só se tu acrescentar isso. Homérico é ruim. Homérico é ruim. É. Ruim. Ruim. É, ruim. Questão. Questão. Nós podemos tirar essas dúvidas com o Milton. Milton, é. Milton, tu leu com esse livro todo que tem lá? Eu diria Questão. 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 Quantos livros tu leste, Milton? Ah. Leu algum do Nelson Rodrigues, que trata de futebol? Claro, claro. Não, que há um tirateima aqui. Máter de chuteiros, todas aquelas histórias. Não, conheço tudo. Claro. Mas quantos no total tu tem ideia que tu já leu até hoje? Assim, livros, livros? Livros, livros, livros. É que eu digo para o mestre fazer o marketing dele em cima da quantidade de livros que ele já leu. Mas ele é muito modesto. Ele já leu 88.878 livros. 79 agora com o... Tu não completou? O Sapiens. Aí eu disse que eu consegui uma partner para fazer um programa intelectual aqui sobre literatura para ele. E eu digo, olha, tem um problema. Essa moça já leu. Parece que algum livro, um ou dois mais do que tu. Ele se apressou a ler mais um. Não, até o dia da gravação eu vou ter uma mais do que ela. Quantos tu já leu? Terminando o Arari e a Tari, né? Arari? Arari, sim. O Sapiens. Que chutação aquele livro, mas é interessante. Eu leio em média uma por semana. Não sei quantas semanas eu vivi, mas eu acho que uma por semana é a melhor. É, estava... Essa última semana foi excepcional, que foram três. Então tu tá perto do mestre. 50 anos. Ele tem 50 anos, né? Eu 50 anos? Eu tenho 61. Ah, não parece, né? Eu farei 62 esse mês. 62 esse mês? É. Tu é de agosto? Sim. Que dia de agosto? 19. Ah, então eu sou um pouquinho mais velho que tu. Eu nasci no dia 15 de agosto. 15? 4 dias mais velho. 4 dias mais velho. 4 dias mais velho, exatamente. Não sei, meu. Então, 60, melhor ainda pra essa matemática, são 56 semanas ao ano, né? 52. 52, então. São 52 meses. Arrumo a matemática. Não, eu pensei que era um ano super bissexto, com vários bissextos, com vários bissextos. 52 vezes 50 dá, quer dizer, 50 vezes 50 dá 2.500, né? Ah, tá longe. Então, eu tô longe. Então, não é verdade que tu deu esses 88 mil? Não, mas foi tu que... Não. Eu não. Tu que me citasse. Não, eu perguntei um dia, tu me dissesse, não, já li perto de 90 mil. Aí, eu fiz uma conta quebrada. Pra não parecer 90 mil, vai parecer um exagero. É, 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 80 mil é mentira, né? É, 88 mil. O Pinta hoje fez 69 e nunca mais saiu dessa idade, né, Pinta? Não, eu tô com 57, cara. Ah, 57, tá regredindo, né? 57. Não, eu nasci, eu nasci em... E eu faço as contas direito, né? 62, 20 de junho de 62. Aquele ano que tu entraste na universidade, né? Me lembro, né, também. E, cara, não ia falar em futebol? Não, pois eu ia te dizer, a primeira questão que tu tem que esclarecer para os nossos ouvintes, para essa primeira edição do novo programa que o subordinado e o mestre fazem em barceria, é, por que o nome Barba, Cabelo e Bigode? Ah, porque, Hamilton, sabe? Porque quando os locutores antigos, quando diziam que se ganhava com muita facilidade, que se fez Barba, Cabelo e Bigode por isso, né? Não, 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 totalmente equivocado, né? Ah, comecei mal, desculpe, desculpe, mestre. Tu vai bem na literatura e na música erudita, já no futebol tu tá dando umas... É, a gente sabe que ele é do fã, ele é presidente do fã-clube do Nico Lopes, aqui em Porto Alegre, né? A gente sabia isso. Acho que tu não aborda muito esse tema, porque eu tô do lado dele nessa questão. Bom, mas ele é o presidente, tu pode ser secretário. Eu sou do Andrigo. Eu sei que sou suportinado. Eu sou do Andrigo, é. Eu sou sempre, o Andrigo que nem sabe-se quem é, né? O Andrigo, onde é que anda o Andrigo, aí? Tá na reserva de algum time lá do Nordeste. Deve estar no 14 de junho de Paceió. 14 de julho de Maceió, da quarta divisão. Explica aí a barba, cabelo e bigode que eu vou descobrir onde é que tá o Andrigo. É que o... É que tinha o jogo dos profissionais, dos aspirantes e dos juvenis. Então, quando tu ganhava os três jogos, tu ganhava dos profissionais, dos aspirantes, que normalmente era o jogo de preliminar, né? E de manhã tu ganhava o jogo de juvenil, tu fazia barba, cabelo e bigode. Tá bem? Mas não é tão antigo isso, isso é dos anos 60, né? Tá onde? Figueirense. Figueirense. Figueirense, que é o melhor, um grande craque. É, não. Figueirense, tá aqui. Tá no time médio. E tu chegou a... Figueirense tá na segunda divisão, né? Hein, Jefferson? Tu chega a conhecer essa expressão, barba, cabelo e bigode? Não. Eu não sei. Ele é novinho ainda. Muito novo. Lá em Tupã, todo mundo falava isso. Ah. Continuam falando? Cotiporã, não. Onde é que é o Fortes Livres e Mussum, né? Livramento. Mussum, Fortes Livres e Mussum. Fortes Livres de Getúlio Vargas. Não, Mussum? Não. Ah, Mussum é... É... Fortes Livres de Mussum. Getúlio Vargas é Itaguá, né? Ah, Itaguá. 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 Eu não sabia que era de lá. É, ele é lá de Getúlio Vargas, lá. Tu é de lá de Getúlio Vargas? Não, minha mãe é de Cruz Alta, mas eu nasci em Porto Alegre. Ah, tá te exibindo aí, né? Eu nasci em Porto Alegre. Ah, que é isso? Eu nasci... Qual é a rua que tu morava quando tu nasceu aqui, né? João Pessoa, 1891, apartamento 11. Tu nasceu em casa. Não, nasci na Beneficência Portuguesa. Ah. Mestre, qual foi a escalação? Eu nasci na Avenida Veneza. Onde que é isso? É o Barca de Macedo, hoje. Tiraram o nome. Tem o nome, por causa da guerra, né? Vem da Veneza, do Barca de Macedo, quase esquina a Benjamin Costan. Eu, eu, eu tenho... Número 708. Na maior parte das vezes eu tenho mais é alegrias com o Inter, mas eu tenho uma série de tristezas. Aquele campeonato lá de 62, é um deles. Eles entregaram o jogo, né? Eles entregaram três jogos consecutivos. Tinha o Oswaldinho, o Ezequiel. É isso. Entregaram para o Moré. Mais ou menos... Cara, o Internacional estava a seis pontos na frente do Grêmio. Tinha trocado o treinador, o Sérgio Moacir Torres Nunes, que tinha sido campeão no ano anterior, em 61. Levou o Sérgio Lopes, né? É, foi para o Grêmio. O Sérgio Lopes... Ele foi para o Grêmio. Ele foi para o Grêmio. Em 61, ele jogou no Inter. E o Sérgio era o treinador. Mas não jogou com o Vevé. Não, Vevé não. Era Sérgio Lopes e Oswaldinho. Isso, e o ponto direito era o Sapiranga. E o centroavante era o Telmo. E o ponto esquerdo era o Gilberto Andrade. E o goleiro, o senhor errou. Silveira. É, fui eu que lhe ensinei. É, eu pensei que era o Everton. Não, Everton veio agora. Quando eu vi o Sérgio Lopes, ele já fazia o campo com o Cleo. Ele já era do Grêmio. É, o Fita Métrica. Eu comecei a prestar atenção no futebol ali por 68, com 11 anos. E aí, ele já jogava no Grêmio. Eu tenho uma pergunta para falar para o Paulo. Mas esse de 62, o Inter levava seis pontos na frente do Grêmio. Bastava um empate, né? Tinha três jogos até chegar o jogo com o Grêmio. Até chegar a final do campeonato. Seis pontos, valia dois pontos cada vitória na época. Não era como hoje três, né? Seis pontos na época. Era dois pontos, cada vitória era dois pontos. Aí ele jogou com o Emoré. Eu me lembro que eu trabalhava na TV Piratini. E o Schirmer, o Lauro, que era colorado, montou todo um esquema lá para fazer uma cobertura no final do jogo e tal. Os caras levaram aqueles carros de carnaval do lado do estádio ali, dos eucaliptos ali, porque saiu uma passeata quando terminou o jogo. O Emoré tocou 4 a 1 no Inter. O treinador era o Pedrinho Figueiró. E fala-se, né? Que o time estava meio vendido na época, né? Com Ezequiel, Osvaldinho, etc, né? Aquele prestado pelo Grêmio, o Paulo Lumumba, fez dois ou três golos. Depois virou vereador aqui em Porto Alegre, né? Treinador do Grêmio também. Aí o Emoré ganhou de 4 a 1. Depois o Inter perdeu para o Floriano, eu acho. E no Grenal, perdeu o Grenal... Não, perdeu em Bagé. Bagé. Foi em Bagé. Não lembro se foi para o Guarani ou para o Bagé. Então é isso, pode ser. Aí perdeu o Grenal, para o Grêmio, lá nos eucaliptos. E ele teve um jogo decisivo, terceiro, último jogo. Um jogo só, perdeu de novo para o Grêmio. Esse campeonato foi fantástico, né? Foi. Essa é uma das minhas dores com a história do Inter. Mas tem uma outra que eu quero saber se tu lembra da escalação. É difícil. Não, não é difícil. Inventaram de contratar o Osvaldo Rola, em 1968. É verdade. Eu tenho na minha memória afetiva uma foto trágica. O Schneider, depois do jogo, o Inter tomou 4 a 0. 4 a 0. 4 a 0. Tu viu? Uma criancinha estava... E o Schneider, depois do jogo, se encostou numa das traves, assim, e chorou. E saiu uma foto grande. Eu não me lembro, Tim. Eu acho que eu consigo dizer o time. Schneider, Laurício... Não, eu não me lembro, do time. Como que não? Eu não lembro. Essas grandes derrotas, eu não lembro. Só as vitórias. Ah, justificou bem, então. Eu não me lembrei, aquela do Remoré, né? Algumas derrotas. As derrotas, tu não lembra. Ah, é, lembra algumas. Era Schneider, Laurício, Scala, Luiz Carlos e Sadi. Luiz Carlos e Lua. Luiz Carlos e Lua. Entregava tudo que é jogo agora. Elton e Dorinho. E depois, antes do Valdomiro, quem era? Não era Valdomiro ainda. Não, o Rosmende veio do Beira Rio já. Minha mãe antes do Beira Rio. Mas o Valdomiro já andava aí. Carlitos? Os caras disseram de Santa Cruz. Talvez o Carlitos. Segundo o Carlitos. Carlitos, eu acho que o Sérgio e o Braulio não eram ainda. Não tinha começado. Que ano é isso? 68. 68? É. 68, os 4 a 0. 78? 68. 68. Já tinha o Sérgio, sim. Já tinha o Tovar, já tinha o Carbone. Não, não, não. O Carbone é... Claro, claro. Não, o Carbone não é o Calipto. Eu vi, eu vi... Era Elton. Aquele jogo foi Elton e Dorinho. Eu vi o Sérgio estrear no Inter, lá em Novamburgo, num jogo 68. Ele não tinha inaugurado o Beira Rio ainda. Fui com meu pai lá em Novamburgo ver esse jogo. E o Sérgio, o Sérgio acabou, o Sérgio e o Cláudio Almir acabou com o Beixo, que era o zagueiro do... Lá em Moré? Não, do Novo Hamburgo. Não, o Beixo era do Lá em Moré. Não, mas no Novo Hamburgo. Não, você está confundindo o Beixo e o Toruco, tu já te confundiu. Não, o Beixo e o Toruco foi... Pararam a reserva do Carbone. Sobre o Foguinho, tem uma história engraçada. Engraçada? Não sei se é engraçada, mas ele era muito amigo do Werner Becker. Um dia eu estava na casa do Werner, então o Foguinho estava lá e estava conversando. Aí o Foguinho contando. Diz que na frente da Santa Casa ali tinha uma obra ali. E tinha um buraco ali, tinha um operário que estava dentro da obra. Ele morava por ali, né? Na Vicente... Coronel Vicente, por ali ele morava. Ele disse que ele ia passando... Coronel Vicente. Ele ia passando... Hã? Coronel Vicente. Diz que ele ia passando, o cara de dentro do buraco gritou por ele. Seu Foguinho, tira o Claudio Amiro do time. Os caras não gostavam do Claudio Amiro no início, né? Não gostavam. Não gostavam, porque ele era grosso e tal. O bigorna, né? O bigorna, é. Não gostava do Claudio Amiro, não. Agora é um teste, né? Esse teste é definitivo, para saber se tu entende de futebol ou tu só enrola o teu público-alvo. Sérgio Braulio. Ah, te para. Eu não vou, eu vou, deixa o Milton falar primeiro. Sérgio Braulio. Eu acho que na época eu era mais Braulio. Oh, é um mentirinho. Na época. O cara que... Depois ele fez uma autoanálise. O sujeito que ouve e divulga música erudita só pode gostar do Braulio, que era puro refinamento, mestre. O Ibsen... Eu não gostava do Braulio. O Braulio não entraram na área e tal. Eu citei só dois jogos decisivos. A frase não é minha. A frase é do Ibsen Pinheiro. O Braulio só entra na área para abraçar o Claudio Miro, quando o Claudio Miro faz golo. Cara, o Internacional, depois do Andrigo, ou antes do Andrigo, o Internacional teve um craque que seria um craque famoso no mundo inteiro. Era um dos maiores jogadores que eu já vi jogar futebol. Chamava-se Sérgio. E aquele cara que eu até gostava dele, o Sampaio, que é o São Paulo, que era o chargista, e assistiu ao jogo lá no Beira Rio. Na época, o reservado de imprensa do Beira Rio tinha um bar. Um bar, né? Ele ficava assistindo. Tinha os bretes lá dos jornalistas e no meio tinha um bar, onde uma turma ali assistia os jogos. Inclusive eu, né? Eu tenho um credencial de jornalista da CEPA, viu? No dia eu te conto isso. Da CEPA? Da CEPA, né? A CEPA chamava a CEPA, não, a CEPA, a CEPA, a CEPA, né? A CEPA, a CEPA, a CEPA, né? O Sampaio assistiu ao jogo, o São Paulo assistiu ao jogo dentro de uma garrafa de cerveja. Ele tomava uma dúzia de garrafa de cerveja assistindo ao jogo e queimava o Braulio, queimava o Sérgio, porque ele era apaixonado pelo Braulio. E desenvolveu uma tese profundamente racista, chamando o Sérgio, claro. Não, na época era permitido. Mas era racista, não deixava claro que era racista. Que o Sérgio era o galocha. Porque era preto e mole. Racista é, mas naquele contexto... Os caras contavam, o Ibsen me contou essa história, que o Sérgio era profundamente frágil emocionalmente. O dinheiro que ele ganhava, ele dava para os caras, os amigos dele, a gurizada que se dava em volta. E ele não teve coragem de se afirmar, né? E o Braulio não. O Braulio tinha uma personalidade, né? Achava que jogava bola, quer dizer? E não jogava. Eu já te fiz a pergunta. Ele deu um balãozinho aqui, foi no Cláudio Dani. Foi no Procópio ou foi no Cláudio Dani? Qual o jogador de toda a história do Inter que fez uma jogada como aquela? Dentro da pequena área, não deu um balãozinho por acaso, ele fez subir a bola. Mas ele entrou, ele entrou na pequena área. O Braulio... Claro que ele entrava. História, o Ibsen só é brilhante para fazer as frases, mas sem fundamento. O Braulio não era jogador de talento da área. O Ibsen ajudou a ganhar aquele campeonato quando ele entrou em campo lá naquele granal em 69. Ele era o tradicional meia-direita, como era o Joãozinho também. Sabe da história, né? Que ele entrou, o Ibsen não gosta, se lembra dessa história. Eu quebrei o pé pelo Braulio num jogo que o Inter precisava de um gol para ganhar do Cruzeiro. E o Braulio fez gol de cabeça, de cabeça o Braulio fez o gol decisivo. Qual é o Cruzeiro? Cruzeiro de Minas. Na Horizonte, claro. Foi em 68, foi no Robertão, foi no Olímpico. Foi no Olímpico, no Olímpico. Caixa Único, o Grêmio fez um acordo lá com o Inter. Como que não entrava? E as bolas que ele botava para o Claudio Almeiro fazer e para os outros fazer, cara? Um jogadorzinho, um nega, era o Nico Lopes da época, assim. Não, não. É, o que é que é melhor? Então, se é para te agradar, tira o Nico Lopes do time, mas não fala mal do Braulio. É, eu falo. Não gostava do Braulio. Tirou o lugar do Sérgio, que seria o grande jogador do futebol. O Dair não ouça, não. O Sérgio veio depois dele, eles disputavam posição. Não, disputavam a inauguração do Beira Rio, e tínhamos dois lá, tínhamos. O Dair não tira o Nico Lopes, por favor. Não ouçam esses dois aqui, tá bom? Até abro mão do Nico Lopes, o Braulio Nico Lopes. O Braulio Nico Lopes, era o Nico Lopes da época, era o Andrigo da época. Só falta tu me... Andrigo. Vai que é corrigir o erro dele em cima de outra torna? Não, não, não. Sabe por que vocês não gostam do Andrigo, tira? Não, não, não. Foi escolhido o melhor jogador daquele campeonato que intergaiou. Do Figueirense. Não, o Figueirense está em décimo lugar na Sérgio. Não paga as contas, não sei quantos meses. Não vai subir. Não vai subir. Os salários atrasados, não sei quantos meses, os jogadores iam fazer greve. Os jogadores estavam pagando o Uber. E o Andrigo está sem receber? Mas o Marino vai lá e resolve esse negócio. Os jogadores... Porque é o do Andrigo? É? Está sem receber? O Interação tinha que trazer o Andrigo de volta e botá-lo no time, tira. Ele é muito bom jogador. Um jogador com uma técnica, uma estabilidade, chuta forte, enxerga o jogo. Bah, é um craque. Daqui a pouco tu vai me dizer que técnico é o... Como é o... O TT? Não, não. O idiota aquele. Qual deles? Que passou aí pelo Inter. O ex-zagueiro central aquele. O Argel. O Argel. O Argel Fox. O Andrigo é bom jogador pro Argel. Olha aqui, sabe quem foi o técnico do... Do Havaí não, do ABC, do ABC. Qual é o time lá do Alagoas, né? CSA. CSA? O que é que foi? Ele está lá agora. Sabe qual foi o último jogo dele? Contra o Palmeiras? Não, contra o Grêmio. 0 a 0. 0 a 0. Não, apresentou futebol revolucionário, brilhante. Cortadinho daquele time. O time até... Tinha um jogador que jogaram no Inter, aquele Newton, lembra dele? Foi o centro médio do Inter. Sim, o Newton, o Newton Careca. Aquele que... Eu vou fazer uma droga pra emagrecer e foi pego no anti-doping. Isso, mas não era ruim aquele cara. Eu vou fazer um teste. E o Deleite, lembra o Deleite também? A reserva, né? Claro, claro. O Deleite não era ruim. Vamos fazer um teste pro mestre. Tem dois treinadores que... Deve ter outros, mas ficaram com essa... Fama. Com essa fama. Foi o Minelli e o Foguinho. Que diz que eles tinham um olho clínico incrível pra reconhecer o jogador. Aí entra nossa tese. Quem é melhor... Olha aqui, cara. Essa tese é revolucionária. Os caras pagam uma fortuna pros olheiros em busca de jogador, né? Espera, deixa eu contar essa primeiro que eu quero fazer um teste. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Nós achamos um outro jeito de se descobrir os craques. Espera um pouquinho, nós já vamos te contar. O olho clínico, quero ver se ele se recupera dessa bobagem do André. O Foguinho e o Minelli... O Minelli não sei o que fazia. Mandava o cara chutar forte, o Foguinho, não sei o que, só de uma escada. Ele olhava. Ah, esse joga, esse não joga. Esse joga, esse não joga. O cara jogava... O centro-médio do Grêmio tinha que olhar, jogar, olhando o cemitério, o João XXIII, lá em cima. Eu quero te fazer uma pergunta. O cara que jogava, olhando o cemitério. Você quer te fazer uma pergunta. Eu vi uns pedaços só de jogo, vi ele jogar. Mas fiquei com uma boa impressão. Meu olho clínico diz que na lateral esquerda, o Inter, tem um cara melhor que o Iago, que esse Nathanael que entrou. Esse é muito ruim. É ruim? Ruim. É ruim. Vamos esperar. Esse é o teste para o teu olho clínico. Não, o Nathanael não joga... Não, vamos esperar um pouquinho. Ele recém começou. Então, teste para o meu olho clínico. O bom é o Eric. É. O bom é o Eric. É o reserva do Nathanael. O bom é o Eric. Mas os caras mandam os reservas embora, como aquele Romário, outros agora os caras jogam na Europa, lá. Subiu agora. O Eric é muito bom. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Os caras mandam embora o Romário, aquele não foi? Jogou agora, estão jogando no time da Europa, lá, pagaram uma fortuna no Portugal. Não, acho que é Rogério. Não é Romário? Rogério, Romário. Mas tu queres uma coisa? Eu não sei se tu já teve essa experiência que o mestre estava lembrando. O programa é Barba, Cabelo e Bigode, em sua primeira edição, com o convidado Milton Ribeiro. E o Bigode era o lateral da Seleção Brasileira, que perdeu em 50, né? Aliás, depois tu vai ter que me dizer a Seleção Uruguai, mas 150. Isso é um teste. Ah, não vou conseguir. Ah, mas faz esforço. Mas o seguinte... Estou te ajudando. Não sei se tu já tivesse a oportunidade de ir a algum treino de time grande, tipo Grêmio e Inter. Não, fui, mas... Treino, treino. Sim, sim. Não sei se tu reparou, tá? O que se produzem as Marias Chuteiras? Elas têm um olho clínico para saber quem é que joga a bola, porque elas botam o olho e esse cara vai subir, vai ficar rico. Me grudei. É exatamente isso. Elas vão no Hugo Beauty se preparar. Sim. Eu já fui a treino. Aqueles... Te lembra que ele... Sabia que ele foi diretor de marketing no Inter? O primeiro profissional de marketing contratado oficialmente com salário. Que legal. Você ouviu? Legal. Aí ele, que saiu da grande promoção dele, botou lá uns caras de... Então, quer dizer que em vez de... Só um pouquinho... Quer dizer, então, em vez de Foguinho, em vez de Minera e tudo mais, o negócio é contratar uma maioria chuteira. Isso, é, claro. Ela não perde o jogador ruim. Porque ela sabe que aquele ali não vai ascender socialmente, não vai ganhar um milhão por mês. É um método não científico, mas que tem esse... Claro. Se funciona. É o outro. Então, o próximo André, que tu consulta uma maioria chuteira. Uma maioria chuteira, claro. Elas têm olho clínico, elas têm intuição. Claro. E cheiro. Cheiro da grana. O cara que vai ganhar um milhão, a não ser o Tardelli, que tá todo mundo criticando, quem ganha um milhão, em tese, joga bola. Porque tá ganhando um milhão. Claro. As maioria chuteira. Mas nós lançamos essa ideia aqui e não foi seguida, né? Não, é que eu acho que não houve divulgação suficiente. Faltou marketing. Faltou marketing. Agora o Milton vai, né? O Milton vai nos ajudar. Ele vai fazer uma pequena interrupção no programa que ele vai apresentar aqui na Rádia e ou sobre música erudita, ele... Minuto para Plebe. Aí vai tocar o que é uma música? Caipira? Aí ele vai falar sempre da Maria Chuteira. É nada a ver com música erudita. Ele vai falar Minuto para Plebe. As pessoas vão ouvir o Milton. Mas essa ideia, quando tu foi diretor do Inter, tu nunca... Não tive essa ideia, senão eu teria me consagrado. Claro. Teria me consagrado. Não seria considerado nem um pouco machista. Imagina que não. Tu sabe qual era a promoção que ele fez? Um fechame assim para torcedor do Inter. Levou uns caras todos de sapato, bico fino, tudo. Chuta a bola do meio do campo lá para ver quem é que... Com a mulher vazia. Quem é que com a mulher vazia. Ah, o meu sobrinho chutou. Quem chutou? O meu sobrinho chutou e errou. Por uma ação dele. Foi pouquíssimos que acertaram. As pessoas pensam que a bola é leve, que não... Ah, deixa comigo. Chuta no meio de campo. Aí foi lá o amigo dele que não sabia jogar bola, chutou e acertou. É, foram poucas as pessoas. Por quê? Porque era um cara inteligente que ele viu assim, se eu bater de pé direito, a bola vai fazer uma leve curva. Então eu não tenho que chutar reto, eu tenho que chutar um pouquinho para a direita. Para ela fazer a culpa e acertou. Você já está teorizando. Isso é invenção dele, viu? Invenção dele. Eu vi isso aí acontecendo no Beira Rio. É? Eu estava lá no marketing no Ida. Cara, no dia 14... No intervalo dos jogos. Do dia 16 de julho de 1950, eu fui no cinema Rival, assisti um seriado completo, Perigos de Nioca. Perigos? De Nioca. Mas tu via como é essa história. Quem está contando isso aí? 16 de julho de 1950, eu morava no interior, em Farroupilha, e eu vinha passar o verão aqui, o inverno, no caso. Eu entendi o nome, Perigos de Nioca? Perigo... Nioca. 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 Depois tu vê no Google que tem lá, inclusive, o DVD do Perigos de Nioca. Aí eu fui no Rival assistir, eu morava no interior, eu vivo em Porto Alegre, a avó morava ali na rua Silva Jardim, eu fui lá no cinema Rival, domingo de tarde, 16 de julho de 1950, no intervalo, no meio do filme, colocaram um slide lá, um slide, um letreiro, Brasil 1 a 0, Nuguai, gol de friaça. Aí eu fui para casa, quando terminou, no meio do caminho, ninguém falava de futebol, cheguei na casa da minha avó, quanto é que foi o jogo do Brasil? Que jogo? Final da Copa do Mundo, em 1950, os alemães ali, da minha avó, os Weber ali, não sabia que tinha jogo do Brasil, não sabia que era final da Copa do Mundo, eu fui saber que o Brasil tinha perdido, ouvindo o programa Bola Murcha, com Dinarte Armando, na Rádio Farroupilha, às 9 da noite do dia 16, Bola Murcha, Bola Murcha, Dinarte Armando, Bola Murcha é o anti-marketing, o cara é Bola Murcha, o jogo terminou, então ele comentava o jogo, esse cara era muito engraçado, ele fazia um tipo irônico, que não era comum no rádio, quer dizer, ele não era aqueles caras assim, patriota e tal, ele era um irônico, um dos primeiros, e comentou, o Brasil perdeu para o Uruguai, dois anos. Ah, Bola Murcha, que nome é isso? Se você quiser fazer um curso de sete, eu chamo de Saco Murcha. Falar em Bola Murcha, eu quero ver, Milton e mestre, se tu aprova, se tu gosta do nome que a gente criou para o teu programa. Ih, meu Deus, vamos ver. É Eureka. Tem a ver com música, cara, não tem nada a ver com música. Tem a ver com inteligência. Por que? Eureka não, Eureka não é inteligente, Eureka é uma sacada, é uma sacada, não é inteligente. Então, o programa é uma sacada. Não, acho que tem que trocar o nome do programa, urgentemente. Tu conhece algum programa nas rádios locais que toque música erudita? Não vem com a cultura lá. Afora a cultura. Não vem com a cultura, eu fui diretor da cultura, sabia durante... Mas não funciona, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, não é um... Não, na época só estava aberta, né? Não, até eu não sei se está aberta, se está funcionando, cada governo que entra diz uma coisa e desmonta e manda as pessoas embora, depois o outro recontrata. Aliás, a TV Piratini foi dirigida pelo Bibo, não é isso? Eu acho que o teu programa, dentro desse contexto aqui, é uma descoberta. Eu falo os negócios aqui, ele não ouve. O Bibo Nunes foi diretor da TV, é, tu viu como já tivemos pior, piores tempos. Tu foi diretor do mesmo lugar? Não, não, o Bibo já não estava mais, o Bibo, nunca ouviu darei. Sim, sim, mas tu foi sucedido pelo Bibo Nunes. Foi o quê? Sucedido pelo Bibo Nunes. Eles, para melhorarem a direção, para melhorar a TV Cultura, a Rádio Cultura, em lugar de Marino Boeira, vem agora. Não, é o contrário. Sai Marino Boeira, entra o Bibo Nunes. A Deg informa. A Deg informa. Não, saiu o Bibo Nunes e entrou o Batista Filho, diretor da TVE. E eu era diretor só da rádio. Você dá muita coisa também, né? Não, o Batista é bom, cara. É bom? Além de tudo, é meu compadre. Falar em futebol, ele é uma maravilha. Não, ele sabe muito. Ele é um cara que sabe, talvez, mais do que eu sobre o time de futebol. Mas ele tem dificuldade para se expressar, porque aquele programa que ele fazia, eu assisti com o Guilherme Silenegui e o Renato Cardoso. Vá, que ele era... Só se eles faziam intencionalmente... Conversa e ver que bancada. Só se era para fazer um... Não tinha o D'Angelo Garbásque? Tinha, o D'Angelo... Está vivo aí. Está vivo aí. É empresário, é dono de... O D'Angelo é dono da... É do mesmo batido, assim. O D'Angelo é pobrezinho, né? Não. Claro que era pobrezinho intelectualmente. Ah, era? Não é? É. Não, agora eu não sei. Talvez tenha melhorado. Não, isso não, não adianta. Não adianta? Pau que nasce torto. Não, comigo adiantou porque a minha mãe me fez tomar Biotônico Fontona e o outro, aquele do bacalhau, aquele... É, Moçano Scott. Moçano Scott. Eu era burro, fiquei inteligente, mas agora não tem mais esses dois remédios aí. O Biotônico Fontona até parece que foi... É, então mandaram um aviso urgente para o Milton. Olha aí, confabulando ali. SOS Milton. SOS, bem para casa. Chegou o comprador da bomboleta. Chegou o oficial de justiça. Chegou o comprador da bomboleta. Não tem problemas, Milton? Não, me passam aqui uma... Uma mensagem. Questionamentos. Questionamentos. É. Final do que que é isso aqui? Dia 2 de agosto de... Torneio de... Torneio de... Ah, não, não. O Milton não vai fazer programa nenhum aqui. Recém chegou, é convidado e já está recebendo. Nunca, nunca aconteceu conosco esse. Bom, a semifinal torneio internacional de Glasgow, em 1º de agosto de não sei que ano, mas ele nem é titular do programa aqui, para que eu estou falando com ele? Fora, Milton. O mestre sabe a escalação... Ó, mesmo para mim. Dia 1º de agosto de algum ano. Marino. 1987, a escalação do Inter que venceu o Rangers nos pênaltis e depois venceu o grande Ajax de memória maravilhosa. Acho que nunca jogou com esses caras. Acho que é o Inter de Milão isso. Jogou, jogou, jogou. Mestre, eu... Começa com uma Demir Maria, eu vou te dar uma dica. Lateral direito, aquele que os gremistas chamavam de Lilica. Tu sabia que eu fui professor de História no Colégio Marechal Rondon, em Canoas, durante 10 anos eu fui professor do Estado, concursado. Não foi isso, eu entrei, passei na prova e fui professor de História. Deixa eu largar uma horrível. Não, vai aí. Deixa eu largar uma horrível. E isso não é história. Não, não é história. É horrível essa. Um cara que foi meu aluno lá em Canoas, o Ademir Maria. Depois ele jogou, acho que ele jogou no Grêmio também, né? Jogou nos dois, eu acho. É, o Ademir Maria foi meu aluno lá em... Mas olha aqui o time, o time é uma coisa impressionante. Ademir Maria, Luiz Carlos Vink, Aluísio e Laércio. Laércio e Paulo Roberto. Laércio era a quarta zagueira. Tinha um pezinho pequeno. Depois Ayrton, te lembra? Um baixinho, gordinho, fortesinho. E esse Luiz Carlos Vink, que agora é treinador, foi um dos piores laterais que o Tasson já teve na vida, né? Ayrton, te lembra? Um baixinho. Sim, Ayrton. Norberto, bom jogador. Dava... Batia em todo mundo. Dava batia. Dava batia. O Norberto é um dos piores jogadores. Pior que o Norberto, só o Patrick. O Norberto era muito ruim. Tu não gosta de um jogador? Pior linha curta. Mas vê que tu não gosta de jogadores viris, violentos, assim? Mas nem violento ele era. Claro que era. Só fazia isso, entrava no meio dos caras. O Norberto era violentíssimo. Pior linha curta, segurava o jogo. Tá, e depois, pra amaciar, terminava o meio de campo com um balalo. Balalo. Que era outro goruxinho. E o ataque era sensacional. Eider Amarildo. Eider Amarildo. Esse Amarildo fazia muito golo, tinha. Paulo Matos. Mas sabe por que funcionava? Paulo Matos, ponta esquerda. Sabe por que funcionava? Como de arroio nesse time aí. Esse Paulo Matos foi pro Grêmio também, depois. Sabe por que funcionava esse troço aqui? Porque realmente, pra funcionar, só com o estrenador. Ene Andrade. Aí o troço funcionava. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu conheci o Ene Andrade, assim. O Ene Andrade jogou no São José. É, para. Agora escuta. Vamos oficiar. Só uma coisinha. Esse time aí, que eu falei, tá? Venceu a Ajax, tá? O Ajax é o Ajax. Pera aí. É, a Ajax. Não, tem que respeitar, porque ele venceu o Grêmio no Mundial. É um time abençoado, tá? Ajax. Então é o seguinte. A Ajax, então, tá? Ele é intelectual. Ah, tu também é. Eu não. A Ajax, tá? Porque é feminino, tá? Tinha jogadores como o Haikard. Aqui é a rádia. Tinha jogadores como o Haikard e Bergkamp. E era treinado por Johan Cruyff. E perdeu para este time que eu acabo de falar, que eu vou dizer, treinado por Fernando Andrade. O Cruyff é como esse treinador aí agora que tá no Botafogo, no Fluminense. Fernando Diniz. Hã? Fernando Diniz. É, que o time, o goleiro tem que jogar pro lado, o cara não pode chutar a bola, ele só perde. O Cruyff é um perdedor, só como jogador que ele ganhava, como treinador. Ele foi campeão do mundo, né? Um perdedor meio estranho. Como jogador. Ah, não, ele perdeu pro São Paulo. Mas ele foi campeão da Liga dos Campeões. Um jogador. Como treinador. Não, vamos deixar de formar os... Vou falar do Eni Andrade, te contar uma história do Eni Andrade. Não vamos deixar de formalizar o nosso despeito, o protesto e toda a inveja possível do Milton. Porque ele recebeu... O cara sentou aqui faz pouco tempo... Ele recebeu uma consulta. Não, duas. Ah, ele avisou pro cara, ele avisou pro família, ti. Tu não conhece essa técnica. Ele é convidado no programa, ele é convidado. Não, presta atenção. Ele é convidado. E a gente tá aqui há horas gravando. Não consegue ninguém... Já tentamos tudo que é assunto. Já tentamos esse e aquele. Agora viemos pro futebol pra ver se alguém nos... Mas é que ninguém sabia que eu seria aqui nenhum subordinado. Nós somos caras sérios. O Milton montou com a família... É da Galiova. Montou a família... Daqui a pouco tem um tio dele ligando aí. Milton, fala daquele e tal. Cara, Eni Andrade. Eni Andrade era uma família de jogadores. Tem vários jogadores. O Ivo Andrade, que jogou no Reni. O Mário Andrade, que era o mais antigo. Depois jogou nesse time de segunda divisão, em futebol do Porto Alegre. E o Valdir Andrade, que depois foi centroavante. O Eni Andrade começou no São José. Foi pro Inter, onde ele era reserva. O trio de aspirantes do Inter... Também tinha o pé pequeno. O trio de reserva... O trio de reserva dos aspirantes do Inter, que eu ia ver nos eucaliptos. Era só... É o presidente preocupado com o tamanho de outra coisa, ele com o pé dos caras. Solis, Alberi e Eni Andrade. Era o trio de atacante dos reservas. Alberi nunca jogou como titular do Inter. Solis jogou alguma vez no Uruguai, que depois acabou vendendo o pule de... Corrita de cavalo lá no Hipódromo do Cristal. Mas era bom jogador, baixinho, tipo o Andrigo, assim. Abraça o Ayrton, o Balala... Aí o Eni Andrade foi pro Renner e lá no Renner deu certo. Jogou naquele time do Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo e Olavo. Não é agora, não é agora que eu vou te dar o toque. O Eni Andrade. Ele se destacou, depois ele foi pro Palmeiras, eu acho, né? Sim, Palmeiras. Foi pro Palmeiras e tal. Aliás, o maior craque da história do Inter, coisa foi citada, que se chama Chinesinho. Isso tu não viu jogar. Esse era um craque perfeito. Depois jogou no Palmeiras, jogou na Itália, né? Bom, esquece. O Eni Andrade... Esquece. O Eni Andrade se destacou no Renner. Tu, maldosamente, me dissesse que o Chinesinho tinha uma dificuldade, né? Tu que falasse. Eu não. Tu? Eu não falasse. Tu que essa coisa de sexo é contigo. Não, não. O problema de sexo que a gente fazia aqui não deu certo. O Eni Andrade morava ali na Rua Marquês do Alegreto, onde eu morei certa época. Eu tinha 14, 15 anos, morava lá e nós morávamos numa casa que era de uma tia do meu pai. Ela tinha uma casa na frente e atrás ela tinha uma fábrica de brinquedos. Não, uma fábrica de brinquedos. E, em determinado período, ela alugou para o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu, a casa da frente e nos fundos, onde tinha a fábrica de brinquedos, alugou para um outro casal lá, um conhecido lá, até um policial. E o Eni Andrade era muito amigo do cara. E a casa onde eu morava tinha um corredor, passava pelas portas e ia lá nos fundos onde era a fábrica. E o Eni Andrade passava ali de chinelo, caminhando para lá, encontrar com esse casal que morava no fundo, que era amigo dele. E meu pai implicava, eu disse, pô, esse cara passa aqui e não cumprimenta, né? Passa de cabeça baixa e não cumprimenta. E o Eni Andrade era emburradão, né? Ele era meio... Meio tosco, né? Taciturno. Depois ele ganhou um campeonato com Curitiba, né? E o Curitiba? É, em 85. Em 85. Isso. O Curitiba, né? É. Ele ganhou em vários lugares. O Geninho também ganhou um campeonato com Curitiba, né? Não, o Geninho ganhou com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, é. Então, Curitiba foi o Eni. Curitiba foi o Eni. É, e já é nos anos 2000 que o Geninho ganhou com o Atlético Paranaense, não sei em que ano. É. E o time do Uruguai na decisão de 50. Ah, sei lá. Márcio Pule, Matias Gonzalez e Terreira. Rodrigo Andrade, Abdúlio Varela e Gambetta. Didia. E quem é? Schiaffino. Miguez. Schiaffino e Vidal. Miguez Schiaffino e Moran. Julio Pérez, meia direita. Didia, Julio Pérez. Julio Pérez não tem nada. Ele não jogou no Rio Grande do Sul? No Inter? O Julio Pérez, depois da Copa do Mundo, o Internacional vai contratar o Julio Pérez. E passou uma semana o jornal noticiando aqui que o Julio Pérez estava chegando. Julio Pérez e Sucoche vinha de Montevideo para jogar no Inter. Ele veio aqui, conversou com os caras do Inter aqui, não jogou nenhuma partida e foi embora. Ou se jogou uma, não me lembro se eu tinha jogado uma ou não. Eu achava que eu tivesse jogado algumas. Ele veio, o Internacional contratou, grande contratação, acho que em 1952, 1953, para jogar no Inter. Depois ele já era veterano, né? Eu me lembro uma vez que o Inter, logo que Figueirão foi embora, resolveu contratar um português chamado Humberto Coelho. Humberto Coelho. O cara veio para cá de avião, português do Benfica, da seleção portuguesa. O cara veio aqui, seria o substituto do Figueirão, o cara perfeito, e não assinou o contrato, foi embora. Aí o substituto do Figueirão ficou aquele... Marião. Marião. Que não era mau jogador, hein? Não, Mariano. Que não era mau jogador. Não, até me esqueci. O problema do Marião, que é Mário Grande, né, Marião, é que ele não sabia, Neruda, não sabia. Aliás, nem o Figueirão sabia, ensinaram aquele Figueirão, não era inteligente, como ele diz que era, né? Dizia o que era. Os intelectuais que cercaram o Figueirão aqui, ele sabia só aquele poema do Neruda, né? Pelo desdém de tuas palavras, percebo que tu não curtiu com o Figueirão, então é isso? Não, eu gostava do Figueirão como jogador, disse que como treinador, o Ipsi, bom, disse que o Ipsi de novo, ele disse que o Figueirão era de pouca sapiência, né? Como treinador, ele chegou a ser treinador do Inter em um determinado período. Sim, foi o período que eu estava lá no Inter, como marketing, eu fiz um comercial com ele. Muitos, que muito incompetente, muito burrão, né? Ele foi a favor daquela ditadura chilena lá, do Pinochet e companhia, né? Ele foi jogar na seleção chilena lá na Alemanha em 64, né? 74, né? Não, 74. 74. 74. Pinochet em 73, né? Não, ele jogou aqui nos anos 70. É, não, ele jogou na seleção 64. Não, ele jogou, não, ele foi convocado para um jogo lá que... Não, ele jogou na Alemanha. Ele estava lá na Alemanha, me lembro das fotos dele na Alemanha. Sim, ele era da seleção, ele foi considerado... Ele estava nu ou não? Não, nu foi aqui, não. Ele foi considerado o melhor zagueiro da Copa de 74 na Alemanha. Não, mas tudo bem... E jogou Beckenbauer naquela Copa. Não, tudo bem, tudo bem. O problema é que ele era pinochetiano, né? Tá, uma coisa é uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, não. Cara, para. Não, mas o cara... E esse cara que joga no Palmeiras, tu acha que ele joga bem, centro-médio do Palmeiras? Quem? Felipe Melo. Felipe Melo, tu acha? Ele é um canalha. Então, ele não pode ser um bom jogador. Canalha não pode ser um bom jogador? Não, claro que não. Ou pode? Eu acho que pode. Se for nosso time, pode, né? Com todo o respeito que eu tenho à tua... Não, não dá bagulho. Eu tenho oito mil livros. O Nelson Rodrigues teorizou e provou que canalha pode ser bom jogador, sim. Canalha era o... Como é que é? O Palhares, né? O Neymar é ruim. O Neymar é muito ruim. O Gerson era bom de bola? Não vem com aquela propaganda que ele não tem nada a ver com aquilo. Não, tá. O Gerson, não sei. Mas todo mundo disse que ele era canalha. Ele era bom de bola. O Gerson tem uma frase sensacional. Quando tu falasse no Braulio, quando eu entrava na área, me lembrei do Gerson, que o Gerson dizia que ele só fazia três coisas no Fluminense. Ele recebia a bola do Denilson, lançava o Lula e corria para abraçar o Artime. O Artime, né? O Argentino, né? É, o exemplo do Gerson, a mesma coisa que eu te disse do Braulio. O Braulio, como é que é? E que dizem hoje quando o cara... Pifava. Pifava. O Gerson, o cara, botava a bola lá da lateral esquerda, lá na ponta direita. Vai, meu! Não, mas era um canalha. Não pode jogar. Não. Não pode. Tu não contratarias um canalha para o teu time, então? Não. O meu time seria só de caras de esquerda. Não tinha ponta direita no meu time. Jogava só o lado do centro para a esquerda. Seria um ponta recuado. Ponta direita recuado. Quer dizer que tu não concordarias com aquela tese do Balvé, do Lula? É, que o Lula incomodava. Incomodava a semana toda, mas no domingo incomodava o Lula. Claro que o cara chamando o Lula, ponta esquerda, o que é que tu quer? Que é tirar do time, tio? Eu não quero tirar do time. Eu disse que tanto tu não concordaria. Não, concordo sim. Não, concordo. Tem que ter o Lula. Não, mas então sempre tem um podre no meio. Tem mais de duas pessoas, o terceiro vai ser um canalha, cara. Sempre. É mesmo? Tem multidão, tem um monte de canalha. Já viu? Eu não tirava aquele teste, eu vou contar para o Milton. Ele me perguntou do Neymar. Eu não quero o Neymar no meu time, eu quero o Andrigo. Toda vez, Milton. Toda vez que tu estiveres com... O Ilan começa... Com a esposa. Não, não é com a esposa. O que é que eu ia falar? Filha, esposa. Com a tua autoconfiança em baixa, tua auto, qualquer coisa. Tu vai para o meio da multidão e começa a olhar ao redor, tu vai ver que na multidão tu sempre é mais bonito que os outros. Eu já fiz esse teste várias vezes, eu fico tri-bonito no meio da multidão. As pessoas ficam rindo, aí eu vou para o meio da multidão e digo, fulana, olha ali, aquele ou eu, aquele ou eu, aquele ou eu. Tu ganha todas? Todas. Todas. No meio da multidão. Mas tu escolhe essa multidão, tu vai ali, tu vai ali para a vila. Aleatoriamente. Tu vai na vila. Se eu falo aí no posto, eu me comparo, eu vou te mostrar com os bombeiros, por exemplo, eu sou mais bonito que todos eles. Ah, para, deve ter um bombeirão. Depois de duas pessoas, o terceiro será um canalha. Ah, tu vai lá, como é que é, no cachorro sentado, lá na vila do cachorro sentado, aí tu ganha dos caras lá, coitadinhos, os caras com fome, fica feio, né? Tu cuidado, agora que tu está rico ainda, né? Eu, é. Sabia que o Pintaúri ficou rico? Não? Era pobre? Já foi rico, ficou pobre. Por osmose, eu estou rico. Por osmose. Olha, tem que terminar o programa. Vai estourar o nosso tempo. E ele não falou o nome do VV ainda. Não, fica para a próxima. A gente vai abordar o Milton várias vezes. Ele foi aprovado, apesar de que eu estou puto da cara com isso aqui. É verdade. Mas ele combinou com o cara, né? Ô, o Gota de Barba com isso aqui. Tu que inventou. Ah, não era para ti. Ah, retira tudo. Era para mim, ó. O nosso bordão. O bordel? O nosso bordel. O nosso bordel, ou cortina musical, ou prefixo, seja lá o que for, ao encerramento. E, às vezes, até no início dos programas, do Barba, Cabelo e Bigode, será sempre citar a escalação do Renner de 1954, por favor. É que tu não sabe. Encerrando, Bruno, não é? Tudo é errado. Não, eu não. Valdir, Orlando e Paulistinha. O Paulistinha depois foi jogar no Inter. Ele era um jogador que se dizia que ele era amador, que ele era rico de família. Então, ele não precisava ganhar salário para jogar. Lembra esse? Não. Lateral esquerdo. As escalações eram o trio final, né? Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo e Olávio, ou Gago, às vezes. Bonzo. Bonzo. Bonzo, né? Bonzo. O Degar Bonzo. Os caras davam nome e sobrenome, né? Pedrinho, que tinha sido meia-esquerda, o Renner jogava na ponta. Falso ponta, né? Pedrinho. Breno Melo, depois ator de cinema, né? Breno Melo. Juarez Branco, que tinha o Juarez Preto, que jogava no Grêmio, né? E Joessi, que veio do Renner. Ponta direita, reserva, Sabiá. Veio do Cruzeiro. Ah. Ponta direita, reserva, Sabiá. Sabiá. Então... E tinha o Ivo Andrade, ainda que jogava as vezes. Tem o Ivo Andrade? Sim, eu já te disse, né? Pedrinho, Breno, Juarez Branco, Enio Andrade e Joessi. Ah, tá bom. Então é o seguinte, a gente tá fechando... O Valdir depois... Diz que é o único vivo desse time de 54 é o Valdir, né? Viu outro dia o... Ah, como é que o meu amigo lá, o... Tá bem murchinho. Como é que o meu amigo da Zero Hora... O... O Turumilman? Não, não, o Turumilman. Não, não. Davi Colombo. David Coriga. Não, não. O cara que melhor escreve lá sobre futebol, lá, o... Já saiu. Quem? Já saiu faz tempo, mandaram ele na última leva. Ah, não. Não. Que escrevia lá no final. Não, o Zani, não, o Zani. Não, não, não. Ah, tá, eu sei, é um gurias, é esse aqui. O Diogo. O Diogo Olivier. O Diogo Olivier. O Diogo Olivier. Tu disse que ele escreveu sobre o Renner, né? O Diogo vou entregar o Diogo Olivier. O Diogo Olivier, primeira vez que ele foi ao futebol, ele foi comigo. Nós éramos... Ele era vizinho, eles moravam no meu apartamento. E ele tinha exatamente a idade do meu filho Alexandre. Nós levei eles pra ir lá no Beira-Rio, o pai dele é colorado, doente. O Flamengo disse que o pai dele assistiu os negócios do Renner. O pai dele era colorado, fanático. E o Diogo foi comigo, a primeira vez no Beira-Rio lá, ver o Inter e não sei quem. Por conseguinte, o Diogo também deve ser colorado, fanático. Ele é, mas ele não... Esses caras na zero hora dizem que são imparciais. Acho uma bobagem isso, né? Acho o pior atestado de coisa é tu dizer que tu é imparcial. Tu tem que ter imparcialidade nas coisas fundamentais, né? Por exemplo, nós somos todos a favor do Rodrigo. Ah, não, claro, sim. E contra o Nico. Nós temos que criar o hábito de encerrar o programa... Em alta. Não, em alta não, sempre com a instalação do Renner. Por quê? Ele já disse. Não, mas ele disse que continuou falando e o programa está no ar. Já era para ter encerrado ali. Com o Renner? É, com o Renner. Vai ser sempre com o Renner. E o Doia? Tu sabia que o Doia foi goleiro do Inter? Se quiser continuar falando depois, no final do programa, tem que dar a instalação do Renner no início, então. Terminou a primeira edição de Barba, Cabelo e Bigode. Tchau! Tchau! Tchau!